Olá, senhoras, olá, senhores, saudadores do Comparte Cristo, muito obrigado, viu? Vocês sempre aqui, curtindo e compartilhando. Mais uma multa aí para o deputado mais votado do Brasil, o menino lá, né? O Nicolas Ferreira, deputado mais votado do Brasil, de BH, ex-vereador, né? Agora, um menino que tá crescendo muito politicamente, mas, né? Quem dá fruto recebe pedradas, né? Assim que se diz por aí, pois é, né? Ninguém Chuta Cachorro Morto, também, outro ditado popular. Quais os outros ditados que tem por aí? Cotado, né? Aí também para a Prefeitura de BH, também, né? Tá em primeiro lugar. E tem gente que vai até além, né? Que ele possa ser aí o futuro presidente da República, substituindo aí, né? Aí, o Bolsonaro futuramente e outros, né? vamos ver, né? Se ele vai também conseguir se manter enfrentando o sistema. O sistema, eu já te falei, o sistema é difícil, né? Lembrando que ele foi condenado há pouco tempo a pagar uma multa ao nula, né? De 30 mil reais. Isso já foi condenado e agora acaba de chegar mais uma multa para ele. e nós vamos ver quem que processou ele. Não é o Lula mais, tá bom? Não é o Lula. Hum... Agora foi o outro deputado, né? Nicolas Ferreira é multado novamente pelo TRE, São Paulo, por propagar fake news contra Kim Kataguiri. É aquele menino, né? Aquele menino do... Ele tem um óculosinho, aquele menininho que tem um cabelinho deputado. Como é que... Ele faz parte do movimento Vem Pra Rua? Não sei. MPL? Alguma coisa assim. Não tô lembrado não. Tá bom? MPL? Não é. Tá, mas vamos lá. Vocês sabem quem é o deputado, né? Pois é. O deputado Nicolas Ferreira PL Minas Gerais foi condenado a pagar uma multa no valor de R$ 5.320,50 por ter associado o deputado Kim Kataguiri União Brasil à prática de rachadinha e divulgação de notícia falsa durante o período eleitoral. A decisão preferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo estabeleceu que o deputado Nicolas deixou de se manifestar sobre o descumprimento da ordem. O direito de resposta deveria ter sido publicado em sua rede social. Contudo, não houve a comprovação da publicação. Uai, Nicolas. Eu vou explicar depois. Dê uma olha aqui o Nicolas, hein? No tocante à destinação da multa infligida ao réu compete ao Ministério Público Eleitoral cobrar as multas, sanções e penalidades pelo descumprimento da decisão judicial, né? O acordo define que a multa deve ser revertida aos cofres públicos. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral TSE ainda prevê que a multa pode ser duplicada em caso de reiteração de conduta. Olha só! Se ele voltar a falar do menino lá, né? Se ele voltar a falar do menino ele vai tomar outra multa. Olha só! Eu tô aqui com o número do processo eu tenho tudo, tá, pessoal? Aqui, Kim Kim eu esqueci o movimento pessoal que ele faz parte aí, né? Eu não lembro aqui o movimento que ele representa aí. É, vem pra rua, né? Eu acho que é isso. Tá aqui, tem o nome do processo e tudo, esse processo é de 2022. Tá bom? Vamos lá! E tem outra decisão também aqui em desfavor dele, né, pessoal? Hum, o Nicolas tá sofrendo aí muito, né? Vamos lá! Deputado federal Nicolas Ferreira. Ah, eu vou falar rapidinho então, o que que o, por que que o Nicolas foi multado então? Que eu falei que ele deu mole. É porque ele tinha, lembra que eu falei pra você que quando você é processado, é, você tem que ir nas redes sociais e tem que escrever aquilo que o outro manda? É isso. Eu falei isso ontem, não falei aqui? Quem me segue aí? Então, neste caso, o Nicolas foi quando ele tinha que pedir desculpas na rede social ao, ao quinto e ele não fez isso, tá bom? Ele tinha que voltar na rede social e quem define, pessoal, não é ele, quem define é, né, quem se sentiu aí é constrangido. Por exemplo, o Nicolas iria escrever e não escreveu, né? Se ele fosse escrever, quem iria ditar o que ele iria escrever seria o Kim. O Kim iria ditar e o Nicolas escrever na sua rede social. Beleza? É assim que funciona. Só que tem uma coisa aqui, mas pior ainda, pior ainda pro lado do Nicolas. Vamos lá. Deputado federal Nicolas Ferreira, ele é denunciado também pelo Ministério Público por racismo. O órgão pede a perda do mandato e a suspensão de direitos políticos. Além disso, o MP solicita indenização, pessoal, civil aí à sociedade. Deputado publicou um vídeo em 2022 sobre a jovem. Eu falei disso ontem, né? Que entrou uma irmã, entrou um rapaz junto da irmã, etc e tal. Então, juntou aí os dois, né? E aí, quem entrou contra ele aqui foi a Bela, o processo aqui foi aberto pela Bela Gonçalves do PSOL e a Isa Lourenço também do PSOL, né? É contra o Nipo. Nícolas, né? Então, o MP aqui, pessoal, foi pra cima dele e pede até a prisão deste rapaz e a perda dos direitos políticos por oito anos. Hum, situação complicada, né? Então, ele, o que que o Nícolas fez aqui? Eu nem sabia disso, fui saber disso agora que publicaram aqui essa decisão. O que que o Nícolas fez na época? Falou, segundo a denúncia, que esse menino, o Kim, que ele faz parte desse movimento, vem pra rua, se não me engano, ele falou que o Kim fazia rachadinha no gabinete, né? Aí o Kim entrou com o processo, entrou com o processo e ganhou, né? E ganhou. E, além de ganhar, o Nícolas teria que também fazer essa publicação na rede social e não fez. Foi isso que aconteceu. E o outro, que é, o MP pede a prisão e o dano coletivo é pra quê? É porque a irmã dele foi no banheiro, né? Ali na escola, salvo engano, e entrou um rapaz falando que era mulher e o Nícolas postou até imagens deste menino, desse rapaz adolescente, que na época tinha 14 anos, né? Isso foi o ano passado. E não pode divulgar a imagem de adolescente, né, pessoal? Tem que botar aquela tarjazinha assim, etc e tal. E o Nícolas falou ainda que não era pra ninguém se matricular ou coisa assim neste tal colégio particular aí de Minas Gerais, né? Aí o... Aí chegou aí o problema agora, né? A multa e também o pedido de multa e prisão contra o menino aí, né? O Nícolas, né? Pessoal, é o seguinte, quem cresce toma pedrada pra todo lado, né? Toma pedrada e processo pra todo lado o tempo inteiro. Eu falei, logo que saiu a pesquisa aí para a Prefeitura de BH, você que me segue sabe o que eu falei aqui, eu falei assim, se prepara, a partir de hoje esse menino aí, o Nícolas, vai tomar muita pedrada. Lembra que eu falei aqui? Você lembra? Então, pessoal, claro que vai tomar muita pedrada porque ele é sim cotado aí para a Prefeitura de BH, né? E mais pra frente aí até o governo, com certeza aí, né? Foi um deputado mais votado, só que a oposição quer o quê? Quer a prisão, quer a perda de mandato, quer suspenso de direitos políticos. Se eu não posso contra o meu adversário, eu tenho duas situações. Eu tiro ele da minha reta, né? Do meu caminho ou eu me alio a ele. ele não vai se aliar a ninguém para ser superior a ele, claro, né? Ele foi o mais votado, é claro que ele vai querer ser aí prefeito e também depois governo e talvez até presidente, quem sabe? Isso aí só Deus sabe, né? Mas a oposição, ele quer derrubar, né, pessoal? Quer deixar o cara indiregível, quer prender, quer multar e etc, e etc, e etc. O Nícolas, ele tem que ser muito bem orientado, né, pessoal? Por quê? O poder está do outro lado, né? O TSE está lá na mão de Moraes, né? Então, o Nícolas tem que ser muito bem orientado, por quê? O Nícolas, ele é aquele estilo Bolsonaro, né? Ele fala mesmo e etc e tal, mas ele tem que tomar muito cuidado com essas falas dele, muitas vezes o Moraes interpretar de maneira diferente ali e deixar ele inelegível. Isso pode acontecer. Aquele deputado Franciscini perdeu o mandato, né? Perdeu o mandato aí por coisas parecidas, né? Se expressar em rede social, né? Ele perdeu o mandato. Ele é gaúcho, o Franciscini? Eu acho que é, né? Salvo engano, ele é gaúcho, não me recordo de onde ele é, não, tá? Mas o Nícolas tem que ficar muito esperto, né? Muito, mas muito esperto porque ele corre o risco de pagar várias multas, né? Duas nós já falamos agora. E também ficar inelegível. O problema maior, pessoal, é ficar inelegível, né? Pagar 5 mil de multa, 30 mil pra ele, né? Pode, paga, né? Tranquilo. O problema é ficar inelegível, né, pessoal? Aí fica 8 anos. É muito tempo para uma pessoa. Ah, mas ele consegue eleger alguém. Sim, mas não consegue eleger ele, né? Aí ele vai ter que colocar alguém no poder. E esse alguém que ele indica vai ser fiel a ele? Né, pessoal? Muitas das vezes, pessoal, prefeito, governador, indica alguém e eles, e esse alguém que entra no poder rompe com... Deu para entender? Então é muito arriscado. A situação é do Bolsonaro agora. Se Bolsonaro ficar inelegível, né? Ele tem que confiar muito em uma pessoa para poder indicar para a presidência. tem que confiar muito. Aqui numa cidade vizinha, que eu não vou falar o nome, aconteceu isso. Inclusive, era um prefeito, ele é até padrinho de casamento meu, meu amigo. Eu sou amigo dos dois, na verdade. E aí, este prefeito foi lá e estava bem na pesquisa, na época, e foi lá, ficou dois mandatos, indicou o secretário. O secretário entrou aí pronto. Nunca mais esse prefeito ganhou. E ele já tem, acho que ele já está no sexto mandato, se não me engano. No sexto. E eles hoje não se falam, são inimigos. Então a política tem essas coisas, né? Política é complicada. Então, o Nícolas tem que ficar muito esperto, tomar um banho de sal grosso, como se diz, né? Porque os problemas só estão começando, né? Só estão começando. Processos, e etc, e etc, e etc, tá bom? Então tá aí, mais uma multa aí. O Nícolas foi processado pelo Kim, né? Aquele deputado, ele é meio parecido ali com o japonêsinho, né? Um chinesinho ali, né? Eu esqueci o movimento que ele é, que ele faz parte de um movimento aí, veio pra rua, coisa assim, né? Coisa assim, tá bom? Então ele processou e ganhou, tá bom? Um abraço, curta, compartilha.